Secretário, a eleição de São Luís e PCdoB tem três pré-candidatos. O senhor acredita que o partido disputará a eleição no próximo ano? Certamente. A última eleição de prefeito que o PCdoB disputou foi em 2008, com Flávio Dino ainda. Desde então nós não participamos na linha de frente. Temos o atual vice-prefeito Júlio, mas é um problema bom ter três bons pré-candidatos para o ano que vem. Pesquisas eleitorais? Pesquisa eleitoral em São Luís nunca contou muito. Nas últimas eleições quem estava na frente terminou perdendo. Em alguns casos não foi nem para o segundo turno. A eleição em São Luís se resolve durante o período eleitoral. O importante é ter o que mostrar, não é largar na frente. O senhor acredita que a base do governador Flávio Dino terá mais de um candidato? Acho provável, porque como é uma base muito grande e hoje falta um candidato nato, um candidato que agregue absolutamente todo mundo, é normal e legítimo. Que numa eleição sem coligação nós tenhamos o maior número de candidatos no primeiro turno e no segundo turno todos estejam unidos para garantir a continuidade da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Quando o PCdoB definirá isso, o nome? No tempo certo da política, lá no ano que vem. Eu, por exemplo, esse ano sou secretário, estou absolutamente focado, único e exclusivamente, na gestão. Essa questão de candidatura a gente deixa para decidir só no ano que vem. Muito bem.